Um dos vulcões mais perigosos e temidos do mundo acabou de despertar, Anak Krakatoa. Esse é o lendário vulcão que impactou o clima global do mundo inteiro em 1883 e agora está de volta novamente. Na verdade, ele é um dos 127 vulcões ativos na Indonésia que surgiu em meio século após a letal erupção de Krakatoa de 1883. Essa erupção deixou uma cicatriz enorme na história da humanidade, sendo responsável pela segunda maior erupção de todos os tempos. Só para se ter ideia, sua erupção foi tão explosiva que gerou diversos tsunamis. E agora, em 2022, Anak Krakatoa está de volta. A missão Sentinel-2 detectou uma nova erupção. Dessa vez no temido Anak Krakatoa, um vulcão na ilha de Hakata, na Indonésia. Essa erupção foi registrada agora dia 3 de fevereiro de 2022 e começou por volta das 16h15 no horário local. Mas, o porquê deste nome? Anak Krakatoa é o filho do temido Krakatoa. Após ser destruída em 1883, uma nova ilha surge em 1927. Anak Krakatoa, ou Criança de Krakatoa, emergiu da caldeira formada em 1883 e é a localização atual da atividade erupitiva. Nesse momento, ele está sendo monitorado, onde ele já está expelindo gases para a atmosfera. Mas, será que essa erupção pode piorar e se tornar a erupção de 1883? É isso que você vai descobrir no vídeo de hoje. Eu sou o Thiago Mussato e você está no canal Segredos Escondidos. Se gostar do vídeo, já deixa o seu like. Se não for inscrito, corre aqui e se inscreve. Finalmente, a criança despertou. Mas, será que ela é tão forte quanto o seu pai? Por volta das 4h15 da tarde do horário local, Anak Krakatoa espeliu rajadas de cinzas de até 200 metros acima do pico, ou 357 metros acima do nível do mar. Essas são as imagens tiradas da erupção, que pode piorar a qualquer momento. Segundo especialistas, a coluna de cinzas era mais acinzentada, com intensidade moderada, inclinando-se para o nordeste. As rajadas foram contínuas, e não houve nenhum som de pancada ou relato de algum som estrondoso. Porém, segundo especialistas, essa erupção pode se tornar mais violenta a qualquer momento. Atualmente, o lendário Krakatoa está no nível 2 de alerta, podendo evoluir a qualquer momento, causando catástrofes. Os cientistas estão monitorando o vulcão, alertando os moradores para ficar bem longe caso ocorra uma erupção maior. O observatório do vulcão Anak Krakatoa elevou o nível de alerta de cor na área de amarelo para laranja, que requer um pouco mais de atenção mesmo sendo uma erupção moderada. Isso porque ele é um dos vulcões mais perigosos do mundo. Essas são imagens captadas por satélite, que mostram o momento exato de sua erupção. Sua erupção de 1883 foi considerada o som mais alto de toda a história, que registrou 172 decibéis. O estrondo foi tão grande que foi semelhante a um tiro de rifle, que viajou cerca de 3,5 mil quilômetros de distância. O som viajou por quase 3 horas até chegar nos ouvidos dos pastores australianos. A explosão foi equivalente a 13 mil bombas de Hiroshima. Por isso, há uma grande preocupação para que isso não venha a se repetir novamente. Por esse motivo, Anak Krakatoa está sendo monitorado por especialistas nesse momento. Isso porque o vulcão também tem o poder de alterar o clima do nosso planeta. De acordo com estudos climáticos recentes, a temperatura global caiu cerca de 1 grau. Isso em decorrência à grande quantidade de gases e partículas que foram lançadas na atmosfera. Agora, com essa nova erupção recente de Krakatoa, basta torcer para que toda essa história não se repita. Bem, agora só nos resta esperar, pois a natureza é imprevisível e pode nos surpreender a qualquer momento. Se você quer saber mais sobre esse vulcão, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, pois iremos trazer com atualizações o que está acontecendo. Então, vamos lá.